Como é que a gente poderia classificar aquilo que nós chamamos de síndrome metabólica? Ela tem uma série de sociedades que colocam os seus parâmetros, mas talvez um dos parâmetros mais importantes e mais utilizados no mundo afora foi esse que foi definido aqui no painel de tratamento de adultos do Programa Nacional de Educação sobre Colesterol. Então isso aqui ele fala o seguinte, que para você, nós temos ali cinco fatores, que para você poder classificar uma pessoa como síndrome metabólica, você precisa ter pelo menos três desses cinco fatores presentes nesse homem, né? Uma mulher também, mas vamos lá, isso aqui hoje nós estamos falando de homem. Então você tem que ter obesidade central. Lembram que eu falei para vocês que estava lá no Brown Hood, que era o livro de cardiologia, o livro texto, que uma circunferência abdominal maior do que 102 centímetros no homem se caracteriza como uma urgência para a síndrome metabólica? Pois é. Então já prepara a fitinha métrica aí, vai medir a sua cintura, você que é homem, que está aí do outro lado. Se tiver maior do que 102, já começa a abrir seu olho. O nível de triglicerídeo tem que ser maior do que 150. Os níveis de HDL tem que estar abaixo de 40 miligramas por decilitro. Uma pressão arterial maior do que 130 por 80 e uma glicemia de jejum plasmática maior ou igual a 100 ml por decilitro. Então se você tiver pelo menos três desses cinco fatores aí relacionados, você já pode classificar esse homem aí como portador de uma síndrome metabólica. E isso tem que ser tratado sobre a pena, não apenas de aumentar a mortalidade, mas também de aumentar absurdamente a morbidade desse homem.